Sabe aquelas utilidades domésticas que você precisa na sua casa? Tem tudo aqui na Lado Mix e agora a Rafa vai estar descrevendo o que é melhor. Bem barato, né Rafa? Com um precinho legal. Todos esses equipamentos tem utilidade sim na cozinha, né? Tem, são muito eficientes e tem utilidade sim, Ju. Nós vamos começar mostrando pra vocês o fatiador de legumes em espiral. Que serve pra fazer macarrão de abobrinha, macarrão de cenoura e entre outros. Tudo isso por apenas R$ 24,90. Algo que você precisa ter na sua casa também é esse fazedor de hambúrguer, né? E faz hambúrguer recheado. Isso, Ju. Ele é pra fazer hambúrguer recheado, tem o formato certinho. E ele está por apenas R$ 17,90. Pra quem gosta de pastel e coxinha, também tem as forminhas. Qual é o valor mesmo, Rafa? A forminha de pastel está R$ 9,90 e as de coxinha R$ 5,90. Pra você que tem dificuldade em cortar temperinhos verdes, olha só. Essa tesoura que vai cortar e deixar bem fininho o temperinho, né Rafa? E qual é o valor disto? Ela está por apenas R$ 28,90 e ela pica várias quantidades. Pode ser um maço grande, você também consegue picar. E pra divertir as crianças em casa ou mesmo surpreender o nosso amor, Tem aqui várias forminhas em formato de urso, formato de coração. Tem também pra fazer ovo poché. Pra fazer batata gratinada, panquecas pequenininhas. Tem todos esses tipos de forminha, né? Vamos dar uma resumida, né Rafa? Porque é muita coisa que tem aqui na Lado Mix. São bastante itens de utensílios, né? Pra estar auxiliando na cozinha. E então, só vindo aqui mesmo pra ver, pra saber o que você necessita realmente na sua casa. Mas acredito que todos vão gostar muito. E pra não perder tempo picando as coisas na cozinha, Tem esse processador manual de alimentos, Que processa vários tipos de legumes, né? E pica bem picadinho. Ele vai picando e girando pra que todas as partes fiquem cortadas uniformemente. Ele está por apenas R$ 16,90. Se você gosta de silicone, temos os pegadores, as forminhas, descascador de alho, né Rafa? E quais são os valores? As forminhas estão por apenas R$ 18,90, forma de gelo. Os pegadores R$ 8,90. E o descascador de alho está por R$ 8,90 também. Pra você que gosta de fazer bolo e tem dificuldade em cortá-lo pra rechear, Tem esse produto aqui que é bem legal. Faz com que você tire na mesma espessura, né Rafa? Tira na mesma espessura e tem uma regulagem também. Você pode regular conforme o tamanho da fatia que você quer cortar do bolo. E também a fatia ideal pra quem tem panificadora, Ou mesmo pra você ter em casa, né? Pra não ter dificuldade na hora de cortar o bolo. Exatamente, Ju. Pra quem precisa, na panificadora é muito bom, Porque você corta da fatia ideal pra todos os pedaços ficarem iguais. E olha só, não é porque a Lado Mix é um site que não pode atender você aqui no showroom. Então vem pra cá, a Rafa vai estar passando o endereço e o telefone pra você entrar em contato. Nos acompanhem também no Instagram, que sempre tem novidades, né Rafa? Exatamente, a gente sempre tá postando as novidades no Instagram e algumas dicas também. O endereço é Rua Domiciano Teobaldo Bresolim, número 101. No São Cristóvão fica próximo ao zoológico. E o telefone pra contato é o 3038 2780. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti